Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, vulgo Jorginho do terreno, baldio do lado da minha casa. Brincadeira gente, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, tem um gato miando aqui mano, pera aí, ô gato miando. Mas antes de mais nada, deixa o like, ativa a notificação, porque mano, vocês não podem perder a live aqui ó. Ah, de 24 horas que vai acontecer de sábado pra domingo agora, vou ver aqui ó, direitinho a data. E falar pra vocês, vai ser do dia 18 ao dia 19 agora desse mês. Então pelo amor de Deus, não perde esta live, vai sair vídeo falando que vai ser este vídeo aqui. Com as informações abaixo, eu vou dar spoiler agora. Então gente, assim ó, só pra vocês entenderem o contexto. O que que aconteceu? Por que que eu vou fazer uma live de 24 horas? Tinha uma meta de donate. Assim ó, todas as lives que vocês forem ver, tem meta de donate né. Pra live de 24 horas. E aí o nosso querido amigo Nout, que assalta bancos. Enfim, primeiramente agradecer ele, depois eu xingar ele né mano. Porque pelo amor de Deus, o cara doou pra ter live de 24 horas mano. Agora eu vou virar um escravo e vou fazer live de 24 horas. Essa é a moral da história tá gente, isso que eu queria dizer. Então não esqueçam, dia 18, começa dia 18 a live e vai até dia 19. Live realmente de 24 horas. E agora tá o cronograma né mano, passa aqui ó. Começa as 19 horas. Quem queria saber que horas começa a live do dia... Começa as 19 horas com Minecraft. Vamos começar com uma fortaleza do Nether. Mas não tem só Minecraft gente, ali ó. As 20 horas vai ter... 20 horas vai ter Minecraft, competição com inscritos. Mano, a gente tá preparando outras coisas, outros... Eu vou dizer tudo. 21 horas, continuamos com a nossa fortaleza no Nether. Que a gente vai começar do zero mano. Aí, as 22 horas tem um conversando com inscritos. Que daí a gente vai parar, conversar. Quem sabe reagir a algum vídeo. Mas não reagir, porque depois do conversando vai ter bate-papo. Ou melhor, vai ter reacts ao vivo. Vocês vão poder mandar reacts. Eu vou dar... Ui, eu vou dar do nada. As 23 horas vai ter reacts ao vivo. Happy Geek de preferência né mano, de preferência. E eu vou dar preferência pra quem fizer alguma doação. E falar, Rafa, reaja a esse vídeo, reaja ao meu canal. Sei lá mano, eu vou fazer assim, beleza? Mas isso eu vou explicar tudo em live. Outra coisa ali, a partir das meia-noite vai ter Minecraft e Fortaleza do Nether 3. Porque mano, pra construir uma fortaleza demora gente. Uma hora da manhã, bate-papo e react de vídeos de terror. Mano, só pros corajosos depois. Outra coisa que vai ter também... Depois né gente, vai ter um período ali que vocês estão vendo. 2, 3, 4, 5 e 6. Vai ficar dando repriso, porque eu preciso me hidratar. Depois das 7 horas da manhã, pra tomar um cafezão comigo. A gente vai conversar e já vai ir no Minecraft. Já vamos começar no Minecraft, mano. A gente as 10 horas dá uma pausa, muda um pouquinho, vai pra um CS. 11 horas jogo ou bate-papo. Eu vou fazer votação. Então vai ter votações durante a live. Vai ter algumas interações diferentes. Outra coisa. Vai ter almoçando e conversando também, mano. Eu vou almoçar com vocês aqui. E a gente vai conversando, mano. Talvez a gente assista algum vídeo também de algum youtuber que eu curta. Então isso depende de tudo de vocês. Então vai ser tudo por meio de votação. Por meio de donate. Por meio de mais votação. Vamos fazer tipo umas coisas ao vivasso mesmo, mano. Tipo, ah, quem quer ver tal vídeo? Ah, vamos fazer votação. Outra coisa ali. Vocês podem ver. 13, 14 e 15 em Minecraft. Às 16 horas. Um cafezão e um conversando também, né. O café da tarde com o Rafão, mano. Isso aí vai virar hit, mano. Vai virar hit. Ali, ó. Às 17 e 18 em Minecraft. A gente não perdeu o costume. E às 19 conversando com inscritos. Daí a gente vai encerrar conversando. Porque provavelmente eu vou estar sem voz, sem vida. Minha alma vai ter saído do corpo. Mas a gente vai estar aqui firme e forte fazendo live de 24 horas, beleza? Óbvio que isso aqui é só pra gente se basear, gente. Pode ser que alguma coisa mude. Pode ser que alguém faça um donate e queira mudar. Mano, eu não quero conversando. Bota aí Roblox. Sei lá, mano. Um bagulho assim. Então pode ser que mude sim, mano. Pode ser. Mas pra gente se basear vai ser esse o cronograma, beleza? Então, não esqueçam. Vou voltar aqui, ó. Tela cheia. Live de 24 horas. Vai falar agora sábado pra domingo. Sábado às 19 horas. A partir das 19 horas, vou estar on com o meu equipamento aqui. Tudo. Meus rocks. Minhas garrafas d'água. A minha equipe aí. Meus inscritos. Meus membros. Todo mundo. Então, vem fazer parte. Não esquece. Ativa o sininho, galera. Ativa o sininho. E vem fazer parte dessa história, mano. Live de 24 horas do canal. Enfim. Então é isso, mano. Então não esquece de deixar o like. Lembrando, vai estar tudo na descrição explicando certinho e tal. É nóis, tá, gente? Então valeu, falou e fui!